Saravá meu povo, hoje iremos contar como Ossain descobre o nome das folhas. Orumila dá ao Ossain o nome das plantas. Ifá foi consultado por Orumila que estava partindo da terra para o céu e que estava indo apanhar todas as folhas. Quando Orumila chegou ao céu o Lodomare disse, eis todas as folhas que queria pegar o que fará com elas. Orumila respondeu que iria usá-las, disse que, iria usá-las para benefício dos seres humanos da terra. Todas as folhas que Orumila estava pegando, Orumila carregaria para a terra. Quando chegou a pedra Agbazalar em Aialorum, pedra que se encontra no meio do caminho entre o céu e a terra, aí Orumila encontrou Ossain no caminho. Perguntou, Ossain onde vai? Ossain disse, vou ao céu, disse ele, vou buscar folhas e remédios. Orumila disse, muito bem, disse, que já havia ido buscar folhas no céu, disse, para benefício dos seres humanos da terra. Disse, olhe todas essas folhas, Ossain pode apenas arrebatar todas as folhas. Ele poderia fazer remédios, feitiços, com elas porém não conhecia seus nomes. Foi Orumila quem deu nome a todas as folhas. Assim Orumila nomeou todas as folhas naquele dia. Ele disse, você Ossain carrega todas as folhas para a terra, disse, volte, iremos para a terra juntos. Foi assim que Orumila entregou todas as folhas para Ossain naquele dia. Foi ele que ensinou ao Ossain o nome das folhas apanhadas. Muito axé e luz, meus irmãos e irmãs. Até a próxima. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. O chamo os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Mata, mata, o lá na mata não tem só eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Chama os caboclos da mata para vir em Baia mais eu. Oh mata, mata, rola na mata não tem só eu Oh mata, rola na mata não tem só eu Chamos carros da mata, parabéns vai amar de mim Chamos carros da mata, parabéns vai amar de mim Oh mata, mata, rola na mata não tem só eu Oh mata, rola na mata não tem só eu Chamos carros da mata, parabéns vai amar de mim Oh mata, rola na mata não tem só eu